E vamos agora também a um outro tema que também é muito importante. E eu vou convidar aqui para falar sobre a parte da nutrição. Então, ela vai falar sobre o impacto do acompanhamento nutricional tardio na ela. É a professora doutora Jennifer Dutra. Ela é nutricionista doutoranda em ciências da nutrição e do esporte e metabolismo na Unicamp. É mestre em ciências aplicadas à saúde do adulto pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em nutrição parenteral e enteral da Braspen. Ela tem MBA em gestão, inovação e serviços de saúde. Pós-graduada em fitoterapia funcional, VP Consultoria, Universidade Cruzeiro do Sul. Pós-graduada em nutrição clínica e terapia nutricional pela GANEP. Membro do comitê científico da Associação Procura da Ela. E é membro do comitê científico da AME. Coordenadora do Departamento de Nutrição da SOMIT. Jennifer Dutra. Belezinha. E a nutricionista vai falar na hora do almoço. Olha que coisa boa, gente. Vou falar na hora do almoço sobre nutrição. Bom que já é engrena para o almoço depois. Então, boa tarde. Já são meio de meia aqui. Então, como a Élica me apresentou, meu nome é Jennifer. E a gente vai falar hoje um pouquinho do impacto do acompanhamento nutricional tardinho na Ela. E aí eu queria muito que vocês ficassem bem atentos às apresentações, porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então, a gente vai interagir um pouquinho até para ninguém dormir agora. Então, vamos lá. Para onde que eu aponto? Para onde? Para cá mesmo? Então, antes de a gente começar, de fato, é aqui que eu preciso que vocês prestem atenção, porque a gente vai retomar isso ao final. Então, eu trouxe três cenários justamente para a gente tentar esclarecer o papel da nutrição e as intervenções adequadas para os pacientes. Então, vamos lá. O senhor Fabrício, 70 anos, tem o diagnóstico de Ela há dois meses. Ele está apresentando uma perda de peso de 12 quilos em seis meses. Ele acha que ele continua perdendo esse peso. E ele relata que consegue deglutir bem, acha que está se alimentando como sempre. E ele não realiza acompanhamento nutricional, afinal, ninguém orientou para ele que ele precisava. Só que ele também refere que ele não está tomando muita água, ele não tem vontade de se hidratar. E aí, como a família não sabe do acompanhamento nutricional dessa necessidade, foi na farmácia e comprou um suplemento que tem 300 calorias em 200 ml. E está tomando uma vez ao dia. Está ofertando para o senhor Fabrício uma vez ao dia. E os profissionais que acompanham o senhor Fabrício sabem dessa perda de peso e orientaram o senhor Fabrício a manter o suplemento. Ele está com suporte nutricional. Segundo cenário. Nós temos o senhor Antônio, 70 anos, também com diagnóstico de ela há dois meses. Ele apresentou uma perda de peso de um quilo em seis meses e relata que ele não está conseguindo deglutir bem. E engasga facilmente com água. Também não realiza acompanhamento nutricional. A família, da mesma forma, foi comprar um suplemento porque ele perdeu um quilo. E, mais uma vez, os profissionais que acompanham sabem da perda de peso, porém sabem também do problema de deglutição. O que eles orientaram? É hora da gastrostomia. E o terceiro cenário. Nós temos o senhor Francisco, de 70 anos, diagnóstico de ela também, há dois meses, apresentando perda de 12 quilos em seis meses. E ele acha que continua perdendo também. Ele relata que não consegue deglutir, mas ele acha que está se alimentando como sempre porque está fazendo alguns ajustes na consistência da alimentação, dos alimentos. Ele também não realiza acompanhamento nutricional, também porque ele não foi orientado a procurar um nutricionista. Não está conseguindo ingerir água porque ele não gosta muito do espessante que a fonoaudióloga indicou. E aí a família também adequou a consistência junto com a fono para a pastosa. e também está oferecendo suplemento de 300 calorias uma vez ao dia. Os profissionais, sabendo da perda de peso e da dificuldade de deglutição, indicaram a gastrostomia. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo com os três cenários em mente? Belezinha. Então, eu queria saber como que a gente avalia essas indicações. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Não é para dormir, por favor. Mas eu vou fechar os olhos depois que eu pedir para levantar a mão. E aí eu queria saber de vocês. Todo mundo fechando os olhos, por favor. Quem acha que todos os cenários, as condutas foram certas? Levanta a mão, por favor. Todas as condutas foram certas. Beleza. Quem acha que apenas a indicação do caso 1 está errada? Que foi a indicação do suplemento? Gente, vocês estão com fome. Vocês não estão participando. Vamos lá. Quem acha? O caso 1, a letra A, ali já tivemos algumas opiniões. E a letra B? O caso 1 está errado? Só a Lina? É a Lina. Só você. Edu? Simone? Mais ninguém? Belezinha. E no caso da letra C? Quem acha que apenas a indicação do caso 1 está correta? Que não precisa de gastro e precisa de uma suplementação só? Vocês estão tudo na dúvida, não é? É. Vocês estão na dúvida. Então, vamos esclarecer isso no final. Agora não. Então, vamos falar do acompanhamento nutricional na ela um pouquinho. Então, a gente sabe que a esclerose da trauma eotrófica é uma das doenças do neurônio motor e é a mais comum. Porém, a gente sabe também que há um diagnóstico tardio. A gente tem literatura hoje mostrando que esse diagnóstico pode ter um atraso entre 10 a 16 meses. E quando a gente olha, quando acontece esse primeiro atraso, isso é notificado, é relatado entre os sintomas e o primeiro contato com o médico, o primeiro médico. Isso dá em torno de 3 a 6 meses. Ah, Jennifer, mas por que você está ressaltando o diagnóstico tardio? O que isso tem a ver com a nutrição? Por quê? Mais da metade dos pacientes no diagnóstico já tem perda de peso. Mais de 50%. E essa perda de peso, muitas vezes, não está associada à disfagia, ao problema de deglutição. E impacta diretamente no estado nutricional. E eu queria saber de vocês. Esse paciente, se a gente olha, é desnutrido? Sim, ótimo, maravilha. E a gente encontra paciente dessa forma em ambulatório, consultório, e percebam aqui que ele tem uma gastro aqui. Aparentemente não está funcionando muito bem, dependendo do tempo da gastrostomia. E essa moça? Ela perdeu 20 quilos, suponhamos. Aqui ela pesava 100. Aqui ela está com 80. Vocês acham que ela está desnutrida? Ou vocês falariam que ela está com um peso normal eutrófica? Quem acha que ela está desnutrida? E quem acha que ela está com um peso normal e não tem desnutrição? A maioria. Na verdade, também pode ser desnutrição. A gente tem a tendência a avaliar a pessoa pelo estado atual dela. E, na verdade, o que diz e o que classifica se uma pessoa é desnutrida ou não é a quantidade de peso perdido e o tempo que ela perde de peso. Essa pessoa aqui perdeu 20 quilos. Suponhamos que ela perdeu 20 quilos em seis meses. É muita coisa. Então, ela, apesar de estar com 80 quilos e aparentemente eutrófica, normal, também é característica de desnutrição. E é nesses casos que a gente não indica, muitas vezes, a gastrostomia, porque está eutrófica, está dentro da normalidade. Aí já tem um erro que a gente deveria barrar. Bom, e aí a gente tem, então, a perda de peso e a desnutrição. Ocorre por vários motivos. E aí a gente tem a perda de apetite. Alguns estudos falam de alteração hormonal, que pode causar uma saciedade precoce. A gente tem o hipermetabolismo presente, não é em 100% dos pacientes, mas é a maioria que apresenta o hipermetabolismo. Nós temos a presença de disfagia, fraqueza dos membros superiores. Ah, mas como que isso leva a perda de peso? Imaginem vocês que têm o hábito de comer sozinhos, no seu tempo, o que vocês querem e depender de uma outra pessoa. Para se alimentar e pedir, fazer com que a outra pessoa entenda o seu ritmo. E aí, quando a gente tem essa dependência, isso pode gerar também um agravo das emoções, isso gerar uma depressão. E, além disso, a gente tem a constipação intestinal, que é muito frequente nesses pacientes. E aí, é um processo multifatorial a desnutrição. E aí, quando a gente fala desse processo multifatorial, eu gosto muito de a gente trazer para a nossa realidade. Quem não tem o diagnóstico. É muito comum os pacientes, às vezes, se culparem porque não comem, acharem que tem pessoas falando que é frescura, está perdendo peso porque quer. A gente precisa desmistificar isso, isso não é verdade, não é culpa do paciente perder peso. Por que eu falo isso? Vamos trazer para a gente. Olha só, mundo ideal, comendo sozinho, o intestino funcionando bem, tendo apetite. Mas, imagina, todo mundo aqui, quase a maioria, se não todo mundo, já teve período que teve uma constipação intestinal, não conseguiu ir ao banheiro. Sabe aquela expressão que a gente usa assim, aquela pessoa está enfesada? Todo mundo já usou essa expressão na vida. Por que a gente fala isso? Geralmente, a pessoa está irritada, está nervosa, estressada, muda completamente o ambiente da pessoa, o estado da pessoa. E isso, em momentos assim, a pessoa está constipada, ela vai querer comer? Não vai querer comer. Outra situação, a gente comeu alguma coisa que não caiu bem, gerou gases, ou até mesmo por causa dessa constipação intestinal. A gente, cheio de gases, com dor, a gente vai querer comer? Não. E aí, por motivo de ter muitos gases, eu tenho uma distensão abdominal. Sabe quando a gente come muitos, às vezes a gente abre até a calça? A gente não vai querer comer. Não vai estar saciado. A informação que está mandando para o meu cérebro é, não preciso comer, não estou com fome. E aí, quando a gente está gripado e tem uma dor de garganta, a gente come normal ou a gente, ah, não, vou querer mais uma sopinha, não vou querer comer comida sólida? É ou não é? Agora, imaginem uma pessoa que tem constipação intestinal, que gera excesso de gases, que leva uma distensão abdominal e que tem disfagia. É culpa dela não querer comer e perder peso? Não é. Então, a gente tem que ser, se colocar um pouco no lugar do outro, apesar de a gente não estar, de fato, no lugar do paciente, mas entender que não é culpa. E o próprio paciente também entender que não é culpa dele. É realmente o que acontece. E aí, em relação ainda à perda de peso e desnutrição, eu sempre, acho que ano passado, eu trouxe também essa fala, que é de 2012, é um pouco mais antigo, mas eu gosto para reforçar algumas falas e teorias que eu tenho e que eu vejo. E em literatura também é colocado. A desnutrição pode iniciar um ciclo vicioso para pacientes com ela, comprometendo a força muscular e a capacidade respiratória devido ao enfraquecimento dos músculos esqueléticos e respiratórios. Quando a gente fala de perda de peso e desnutrição, a gente pensa em quê? Barriga, perna e braço, certo? Quem pensa em diafragma quando tem perda de peso? Ninguém pensa, né? Eu fiz até a perda respiratória, pensa. Ah, pensa. Então, é músculo. Se a gente perde peso, será que a gente também não perde um pouco desse diafragma ali, dessa função? Então, é o que fala aqui, que com a desnutrição ou perda de peso, além daquela perda de massa muscular causada, de fato, pela doença que ocorre, se tem uma desnutrição ou uma perda de peso, a gente também pode ter um comprometimento da força muscular e capacidade respiratória. E a literatura mostra que o IMC baixo ou peso baixo afeta negativamente a progressão da doença e, portanto, a sobrevida em pacientes com ela. Pacientes desnutridos com ela têm um risco 7,7 vezes maior de mortalidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre vida, qualidade de vida em relação à nutrição. Assim como a Simone e o Edu falaram muito de qualidade de vida também da parte da fisioterapia. e sobre vida, né? E aí, eu esqueci de colocar aqui a referência, mas o risco de morte durante o acompanhamento dos pacientes, quando aumenta, aumenta em 23% quando o paciente perde 10% do seu peso. Então, se tiver desnutrição ou perda de peso, tem um aumento muito grande de mortalidade, um risco de morte desses pacientes. Mas aí, o que eu queria só falar dessa parte também? A gente não tem que engordar o paciente a qualquer custo também. A gente tem alguma questão, provavelmente, inflamatória também por trás, né? Tanto que se fala muito em neuroinflamação. Então, a gente tem que ter muito cuidado também na qualidade de nutrição que eu estou dando para esse paciente. Então, tem um estudo, não vou me recordar o ano, mas que fala de uma curva em U, de sobrevida desses pacientes. O que é isso? A gente teria um IMC ideal para ter uma sobrevida maior, que seria de 30% a 35%. Menor que 30% seria ruim, aumentaria a mortalidade, e maior que 35% aumentaria a mortalidade também. Ah, mas por que maior que 35% aumenta a mortalidade? É por problema cardiovascular? Provavelmente não. É mais devido à parte ventilatória desse paciente, porque quando se engorda o paciente com ela, geralmente, os pacientes estão aqui, não vamos deixar mentir, essa gordura vai para onde? Para a barriga ou para os braços? Para a barriga. E se a gente não tem um controle nesse ganho, vai ficar aquele abdômen globoso, e a gente dificulta essa parte, essa respiração do paciente também. E aí, falando um pouco do hipermetabolismo, esse artigo, ele traz os motivos da gente ter as causas desse hipermetabolismo, o que ocasiona esse hipermetabolismo. Então, a gente tem aqui um desequilíbrio nessa balança de ingestão e de gasto. Então, desse lado aqui, a gente tem uma redução na ingestão alimentar. Por quê? Tem disfagia, perda de apetite, a gente pode ter uma alteração dessa circulação de energia no corpo, a gente pode sim ter uma alteração de microbiota, que vai além de evacuar ou não, às vezes o paciente pode estar evacuando todo dia, mas isso é mais a nível de microbiota mesmo, de bactérias intestinais. A gente pode ter uma redução da massa de gordura e essa redistribuição que vai mais realmente para a parte abdominal, ainda sem muita explicação do porquê que isso acontece. E desse lado de cá, a gente tem um aumento do gasto energético, por causa da atrofia hipotalâmica, que é o que regula, é uma hipótese, que é o que regula o nosso centro energético, vamos falar assim, como se fosse a regulagem do nosso centro energético, uma alteração funcional. Será que a gente tem uma alteração da termogênese, da temperatura? A gente pode ter uma resistência à insulina, uma alteração da glicose e também uma alteração metabólica e de todos os fluxos metabólicos do corpo. Então, o hipermetabolismo, como eu falei, não está presente em 100% dos pacientes, mas ele está presente em mais da metade dos pacientes, considerando que a maioria dos pacientes que são diagnosticados são com a esclerose da trauma eutrófica esporádica. E aí, quando a gente fala de hipermetabolismo, quando esses pacientes apresentam hipermetabolismo, lembra que no início eu falei que no diagnóstico já tem uma alteração do estado nutricional? O hipermetabolismo, ele já causa uma modificação da composição corporal já no momento do diagnóstico, uma vez que esse diagnóstico demora um pouco para acontecer. E aí, quando esses pacientes têm um hipermetabolismo aumentado em 20%, eles têm um pior prognóstico ou uma sobrevida reduzida. E aí, falando um pouco da avaliação do estado nutricional, eu trouxe aqui, o que a gente pode fazer com as pessoas que têm o diagnóstico? A gente pode fazer avaliação muscular, avaliação do tecido adiposo, só que eu coloquei maior aqui o índice de massa corporal, que é o que mais os estudos mostram. É a melhor forma de avaliar? Não. Quando a gente pega um paciente com ela, muitas vezes na cama, camada, ou às vezes que está realmente mais tempo na cadeira, é muito comum os pés ficarem igual um pãozinho, a mão às vezes ficarem igual um pãozinho, fica bem inchado. E aí, às vezes a gente consegue uma balança de pesar esse paciente junto com a cadeira e depois desconta esse peso. E a gente vê um peso de 80. Será que o peso dele é 80? Com as mãos inchadas, com os pés inchados, e eu avaliar só esse MC, FD digno? Não. Então, por isso que a gente fala em avaliar compartimentos, avaliação muscular, avaliação no tecido adiposo, e nós, enquanto nutricionistas, temos ferramentas para fazer isso. E ferramentas não invasivas, inclusive. E aí, quando às vezes tem uma pergunta, qual suplemento que eu começo a usar? É muito mais complexo a indicação de um suplemento para um paciente, porque não envolve só o peso. Quando a gente fala do aspecto nutricional, o que o nutricionista deveria avaliar no paciente com ela? Ou em qualquer outro paciente também? A gente tem que fazer uma avaliação física, clínica desse paciente. A gente precisa verificar exames laboratoriais desse paciente. Extremamente importante para eu não fazer condutas erradas, suplementação errada. Medicamento em uso. Será que eu posso atuar no efeito adverso do medicamento? Será que a nutrição pode fazer alguma coisa? Ou será que aquele medicamento que o paciente está tomando, ele precisa estar tomando? Será que eu posso conversar com o médico para tirar o medicamento? Para não ser uma polifarmácia? Pode ser. A gente pode tentar ajudar nessa forma. A saúde intestinal, a mobilidade. E falo mais. Aqui no cantinho, eu pus para lembrar, para falar com vocês. É homem ou mulher? Qual é a idade desse paciente? Então, a gente tem que avaliar muitas coisas antes de indicar simplesmente um suplemento alimentar ou outras questões da parte nutricional. Aqui, eu só coloco para vocês essa participação do trato gastrointestinal. Muitas vezes a gente tem a constipação intestinal, mas tem pacientes, sim, que têm diarreia. Aquele paciente que usa antibiótico por pneumonia, por exemplo, pode, sim, ter períodos de diarreia. Então, a gente tem que ficar muito atento às alterações intestinais que ou impedem de comer ou impedem de absorver. As duas situações não são boas. E isso acaba gerando também esse desequilíbrio no intestino, pode gerar, então, excesso de gases, essa distensão abdominal e gerar aquele ciclo vicioso de não ingestão. Ou aquele paciente que está com dieta inteiral, tem estase, não tolerar a dieta, o volume total da dieta. E aí, a gente fala, até agora eu falei só de comida, de nutrição, nutria o paciente, peso. Mas será que a gente pensa na hidratação? Que é importante para a fisioterapia respiratória também, a hidratação. Será que a gente fala nisso? Então, por exemplo, esse artigo aqui de 2017, ele fala da hidratação dos pacientes com ela. E o que ele fala de um desfecho? O que ele chega à conclusão? Espera aí que ele vai passar mais. Que se o paciente com ela, ele não está atingindo as suas necessidades energéticas e ingestão hídrica, pode sim ser recomendado uma via alternativa de nutrição, a gastrostomia, como forma de hidratação ou e nutrição. Então, a gente também tem que pensar nessa hidratação que repercute também em diversos pontos e diversas consequências para o paciente. E não falar só de comida, nutrição, caloria. E eu trago aqui, falando... Eu acho que ano passado eu falei também, eu sempre falo nisso, para a gente ter cuidado com os suplementos alimentares. Esse estudo, acho que é de 2013, não está dando para eu ver aqui, mas ele fala que mais de 80% dos pacientes fazem autoprescrição de suplemento. Isso não é legal. A gente tende a achar que vitamina e mineral não faz mal para a saúde. Será? Eu vou dar três exemplos para vocês que estão vindo na minha cabeça. Excesso de ferro, de suplementação de ferro, pode sim levar a mais morte celular. Não deve. E muitos pacientes aqui têm ferritina alta. Será que a gente está fazendo essa recomendação adequada? Outro ponto. Zinco em excesso é bom para a imunidade, mas pode piorar para o neurônio, zinco em excesso não é bom. Outro ponto e muito comum, excesso de vitamina D. Se a gente não tiver cuidado com a suplementação de vitamina D, isso pode gerar gravos sérios para o paciente. Até porque não tem comprovação em ela de uso excessivo de vitamina D. Protocolo de vitamina D não tem. A gente utiliza a vitamina D para o paciente com ela da mesma forma que uma pessoa que não tem, para repor a deficiência ou insuficiência. Então, cuidado. Nem tudo que é natural é bom e nem tudo que é bom é bom para todo mundo. Cuidado com recomendações que vêm de uma outra pessoa, porque vocês são pessoas completamente diferentes. Uma coisa que eu falo é o seguinte. O Sr. João e a Dona Maria têm o mesmo diagnóstico, mas eles continuam sendo pessoas únicas. Estão com necessidades muito distintas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas indicações de excesso. Então, até agora, a gente falou dessa lista inteira. E vocês estão assim agora, não é? Está todo mundo aí comigo ou não? Dá para continuar mais um pouquinho? Então, está bom. Mineiro gosta de falar, gente. Nossa, gosta de falar que é só Deus. E aí, estratégias para reduzir o desequilíbrio energético. Sempre trago esse slide também. Sempre tem alguma pessoa nova que não vem no ano anterior. E é algo que corrobora também com o que a Simone e o Edu falaram também na parte de ventilação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, o que eu devo fazer para melhorar o fornecimento energético desse paciente? Aumentar a oferta calórica. Eles ressaltam nutrição inteiral, mas não necessariamente a nutrição inteiral. Suplemento, mudar a consistência da dieta, isso também resolve. Manter reserva de posa. Então, a dieta de posa e minimizar a perda muscular. Então, dieta hipercalórica, suplementos alimentares. E reduzir o gasto energético. A ventilação não invasiva também, que eles trouxeram muito bem. Isso ajuda a gente a reduzir esse gasto energético. O artigo fala isso. Eu, Jennifer, vendo o que a gente passa com os pacientes e o que de fato acontece, quando a gente adapta a consistência da alimentação, se o seu João, ele não está conseguindo comer comida sólida, mas eu adapto para uma consistência pastosa e ele come 100% das refeições dele, eu aumento ou não aumento essa ingestão alimentar? Aumento ou não aumento? E outra, além de eu aumentar a ingestão alimentar, eu diminuo o gasto energético. Porque, às vezes, numa comida, no arroz, feijão e carne, ele gastava uma hora. Numa comida pastosa mais concentrada, ele vai gastar muito menos do que isso. Então, eu também reduzo o gasto energético desse paciente. E aí, a gente entra nessa necessidade da gastrostomia. Então, aqui, perda de peso de 5% a 10%, ou incapacidade de ingestão oral das medicações, alimentação também, declínio da função respiratória, então, CVF próximo de 50, ingestão alimentar e ou hidratação inadequados, engasgos ou desconforto ao se alimentar. Repararam que eu falei? Ou, ou, ou e ou. Então, qualquer uma dessas situações é indicativo de gastrostomia. Não é I. Ah, perdeu peso, I, incapacidade de ingestão oral. I, declínio da função respiratória. Não, é ou. Pode existir tudo isso num único paciente? Pode, já é um indicativo. Mas, se existir um fator, já pode ser um indicativo para a gente realizar a indicação da gastrostomia. E aqui, só para a gente trazer também, corroborando desse slide anterior, quem pode fazer essa indicação? Fono, nutrição, fisioterapia e médico. A gente, nós, enquanto profissionais da equipe interdisciplinar, podemos indicar. A prescrição é médica. Mas a gente tem por obrigação, sim, de avaliar e ser uma barreira para o paciente na hora dessa indicação. E é por isso que mostra aqui, a fono, nutrição, fisioterapia. E aí, esse artigo aqui, muito legal, ele é bem recente, de 2024, mostra o tempo e o impacto da gastrostomia nos pacientes com esclerose lateral miotrófica. E aí, vocês repararam que até agora eu falei de indicação, né? A gente tem que indicar no tempo certo. Mas, se eu indicar hoje, esse paciente fizer só ano que vem? Não fez. Então, eu preciso indicar e fazer no tempo certo. Então, o que esse artigo aqui mostra? Olha só. Nesse artigo, eles viram que a gastrostomia, ela foi recomendada no mês 22, após o início dos sintomas dos pacientes. Mas ela foi feita só no mês 30. Teve um atraso de oito meses. E o que eles perceberam nesse atraso de oito meses? Foi o período que mais reduziu os pontos na escala de funcionalidade dos pacientes com ela. Então, reduziu 1,7 pontos por mês. Quando a gente compara essa escala aplicada entre o dos sintomas ao diagnóstico, reduziu 0,8. Do diagnóstico até a recomendação da gastrostomia, reduziu 0,7. E após a colocação da gastrostomia, teve uma redução de 0,6. Ou seja, no momento que nós, profissionais, avaliamos o paciente e vemos a necessidade de gastrostomia, se esse paciente não faz ou não é indicado quando a gente vê que precisa e não indica. É o momento que mais ele tem perda. Então, o que eu quero falar nisso tudo, em relação a esse artigo, é gastrostomia no tempo certo, indicação e realização. Ah, mas ele depende do SUS, não está? Não tem como fazer as pressas. Será que a gente pode pensar numa sonda por um período menor para sustentar esse paciente do ponto de vista nutricional? Será que isso não é uma possibilidade? A gente tem outras possibilidades. Basta a gente conversar muito bem com o paciente, com certeza a gente respeita a opinião, mas a gente tem por obrigação de esclarecer tudo para esse paciente. Bom, então, bem recente, de 2024. E eu mostro aqui que desde 1995 já é falado da gastrostomia, da sua repercussão para o paciente com ela. Então, aqui, o que eles mostram? É bem antigo, mas eu gosto de falar que desde muito tempo se falava da gastrostomia. O que eles viram? Que o índice de massa corporal aumentou significativamente naqueles pacientes que colocaram sonda, que colocaram gastrostomia, em comparação àqueles que não colocaram, que tiveram redução do peso. E mostra também que aumentou a sobrevida, tanto em pacientes mais idosos quanto em pacientes mais jovens, e também melhorou a qualidade de vida. E a inserção desse paciente no meio social. Imagina aquela pessoa que gosta muito de estar perto da família, dos amigos, e na hora de almoçar, por exemplo, na hora de um jantar, engasga muito, tosse muito, fica com vergonha de se alimentar perto das pessoas. A tendência é a pessoa se isolar. Então, imagina, ele tem uma gastrostomia, hoje a gente tem o bóton, por exemplo, baixou a blusa, ninguém sabe que tem uma sonda ali. Existem opções hoje. Imagina se ele toma essa dieta antes, e lá, para socializar, ele come o que ele tolerar, o que ele quiser. Claro que com a avaliação da fonoaudiologia. Imagina o quanto é mais confortável para esse paciente, e ele não se isola. Então, a gente tem que pensar realmente nessa qualidade de vida do paciente, proporcionar isso para ele. Aqui, eu trouxe só alguns artigos falando do impacto nutricional para os pacientes. Nesse caso aqui, esse artigo falando do impacto da intervenção nutricional de alta quantidade calórica após gastrostomia, eles viram que o estado nutricional impactou na sobrevida dos pacientes de uma forma bem positiva. E esse daqui é um outro artigo também bem recente, também de 2024, mostrando da eficácia dos efeitos das intervenções não farmacológicas em pacientes com ela, mostrou que a nutrição, aí aqui tem intervenção de gastrostomia e não gastrostomia, mostrou que a nutrição melhorou a qualidade de vida. Então, a nutrição tem um impacto muito significativo para esses pacientes. Aqui, quebrando um pouquinho os conceitos e o medo da gastrostomia. O que esse artigo aqui mostra? Ele mostrou para a gente que a gastrostomia pode, sim, melhorar a sobrevida desses pacientes, mas quando ela é feita de uma forma tardia, tanto da parte respiratória ou até mesmo do estado nutricional, a gente pode ter alguns resultados não tão interessantes assim. Mas a gente sabe que essa gastrostomia deveria ser feita no momento adequado, nos estágios iniciais, mas que é muito difícil a gente convencer o paciente a realizar. Muitas vezes, eu falo que é por falta de orientação. A gente tem que ter muito cuidado na hora de perguntar e passar essa notícia para o paciente. Não é simplesmente virar e falar assim, Simone, você vai precisar fazer uma sonda. Gente, não tem como. A pessoa fica perdidinha, uma informação nova. Não tem como. É diferente eu chegar e falar assim, olha, Simone, vai precisar de uma sonda, de uma gastrostomia. O procedimento funciona dessa forma. Você não vai precisar parar de comer. Olha que diferença que isso faz. Então, a gente tem que saber dar notícia para o paciente. Porque, dependendo da primeira pessoa que dá essa notícia para o paciente, a resistência vai ser muito difícil de ser quebrada depois. E eu falo mais. Tem pacientes que falam que não queriam fazer a primeira vez. Acho que eu sempre dou esse relato aqui. E depois que fazem, tem um relato assim, nossa, eu devia ter feito antes. Não é esse bicho de sete cabeças. Então, é uma orientação adequada mesmo. Aqui, é isso que eu falo, que eu falei agora, dessa... Se a gente desmistificar que faz a gastrostomia, eu ponho a sonda nesse paciente, ele não vai poder comer. Se a gente tiver avaliação e indicação da fonoaudiologia, esse paciente vai sim continuar comendo. Até porque, se ele pode continuar comendo e eu tiro essa alimentação dele, eu vou piorar a deglutição. E não é isso que a gente quer. A gente não quer tirar a função desse paciente. Muito pelo contrário. E aí, bom, tem a necessidade da gastrostomia, fez. E aí a gente precisa falar da necessidade do acompanhamento pós-gastrostomia. Suponhamos, o paciente tem a necessidade, ele fez a realização do procedimento. A gente tem que lembrar que as orientações recebidas no momento da realização do procedimento têm prazo limitado para ser usada. Porque a gente tem que fazer esse monitoramento do acompanhamento nutricional, do estado nutricional. E nós temos também que fazer orientações nutricionais adequadas conforme a necessidade do paciente em cada período. Então, se em qualquer momento eu tiver uma ruptura desse ciclo, a gente tem isso aqui no ambulatório. A gente tem pacientes com sonda totalmente desnutrido. Por quê? O que eu sempre falo? A gastrostomia não é a solução para o estado nutricional. Ele é só o primeiro passo. O segundo ainda é mais importante, que é o acompanhamento nutricional. Porque nada adianta a pessoa ter uma sonda e não saber utilizá-la. Não dar o fornecimento energético, energético, proteico, adequado e hídrico para esse paciente. E aí aqui, o cuidado interdisciplinar, que eu sempre falo, eu trouxe ele também no ano passado. A gente precisa de uma equipe cuidando desse paciente, porque é uma doença que tem uma heterogeneidade muito grande, tem múltiplos sintomas. Eu, enquanto nutricionista, não consigo manejar sozinha. Fisioterapeuta não consegue manejar sozinho. Médico também não consegue. Fono também não. A gente precisa de uma equipe. Porque é muita coisa para dar conta a um profissional, uma especialidade única. Então, a gente precisa de cuidados de suporte, paliativos realizados por equipe multidisciplinar e especializadas. E a gente precisa dar o apoio para os pacientes e familiares e cuidadores. Por isso que vocês estão aqui, no centro do cuidado. A gente tem que ouvir. Claro que sabendo pontuar o que é bom e o que não é, a gente tem essa obrigação, mas a gente tem que saber ouvir também. E aí aqui em cima, eu coloco a comunicação. É muito bom ter uma equipe multidisciplinar, mas a gente precisa transformar o multi em inter. Então, eu sou nutricionista, eu preciso conversar com a Fono da consistência dessa alimentação do paciente. Não sou eu que vou mudar a consistência desse paciente. É a Fono que vai me falar, Jennifer, é essa consistência agora. Ah, então tá. Então, eu vou pensar a parte nutricional numa consistência pastosa, numa consistência branda. Eu não faço adaptação. A não ser em cenários extremos que, de fato, não tem Fono de forma alguma. Mas o importante é ter a comunicação dos profissionais. E aí aqui, só alguns artigos. Esse também é bem recente, de 2023, mostrando a importância da equipe interdisciplinar. Então, aqui a gente tem equipe médica manejando sintomas, os tratamentos também farmacológicos. Nós temos aqui o aconselhamento, o cuidado paliativo, que não se fala muito aqui ainda no Brasil. A mobilidade, a gente tem, então, a fisioterapia, a terapia ocupacional também nessa parte motora. A gente tem aqui a linguagem e a deglutição. E aqui a gente pode entrar Fono e a nutrição. A ventilação também. A gente precisa dos fisioterapeutas, a gente precisa do médico também, quanto pneumologista. E esse também que eu já trouxe antes, mas que é importante ressaltar, porque ele é novinho realmente, que fala de toda a equipe interdisciplinar, porque é uma medida não farmacológica e é a base do tratamento. Apesar das medicações que estão sendo, que estão aparecendo, estão sendo estudadas, a interdisciplinaridade, a equipe interdisciplinar, continua sendo a base do tratamento. E aí, todo mundo está acordado aí? Porque eu preciso de vocês aqui agora. Então, beleza. Então, nós vamos resgatar o que a gente viu lá na frente. Vamos lá. Vocês estão lembrando do seu Fabrício, que emagreceu 12 quilos em seis meses e está usando suplementos, certo? Tá bom. Aí, senhor Antônio, emagreceu, está com problema de deglutição, sonda. E o seu Francisco, que emagreceu muito também, está com problema de deglutição, e foi indicado sonda. Pergunto para vocês, agora vai ser todo mundo de olho aberto, porque eu sei que todo mundo vai acertar. Eu espero, né? Depois disso tudo, o que vocês acham? Quais são as possibilidades? Qual é o correto? Qual é a conduta correta? Todas. Só o caso 1 está errado, que a indicação não deveria ser suplemento alimentar, ou só o caso 1 está correto? Os outros dois não tinham que ser gastrostomia, tinha que ser suplementação. Quem dá mais? A, B ou C? A. Levanta a mão do A, gente. Vamos lá. A. Tá bom. Quem que falou B? E quem que falou C? Vamos lá. Tá confundindo todo mundo, né? Vamos lá. É muita coisa para lembrar, né, gente? Mas vamos lá. O que está errado? Qual é a alternativa certa aqui? Que apenas a indicação do caso 1 está errada. É um paciente que deglute bem, mas ele perdeu 12 quilos. 12 quilos em 6 meses. O mesmo caso desse paciente aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Eita, para voltar ele não volta? Volta. Ah, tá. Deixa eu voltar para mim. Isso. Pode deixar. Pode deixar aí. Não. Mais um. Isso. Peraí. Isso. Obrigada. Então, o seu Fabrício, do primeiro caso, ele perdeu 12 quilos em 6 meses. Eles indicaram o suplemento alimentar. O seu Francisco também perdeu 12 quilos em 6 meses. A diferença é que ele não deglute bem. Por que um é gastrostomia e o outro é suplemento? É disfágico. Essa é a diferença. Mas lembra que eu falei que a indicação de sonda é ou? Eles tiveram a mesma perda de peso. 6 meses. Mesmo período. Então, está vendo como... Não, mas eu trouxe para causar uma confusão mesmo na cabeça de vocês. Porque é muito comum, infelizmente, a gente ver pacientes da mesma situação, com essa diferença de deglutição, e que só é indicado a gastrostomia porque ele não deglute mais. É isso que eu queria trazer para vocês. Que muitas vezes, a gente sempre fala isso no simpósio, mas a gente continua vendo isso. O paciente perdeu peso, mas as pessoas continuam esperando não deglutir mais, perder função para não indicar a sonda. Então, se um paciente tem perda de peso, mas deglute bem, não tem problema com o metimento dessa parte ventilatória, gente, é indicação de gastrostomia também. A gente precisa estar um passo à frente de fazer com que esse paciente não perca função rápido. A gente tem músculo de engolir, de mastigar. Por que eu vou comprometer isso mais rápido de um paciente? Então, se eu conseguir deixar essa mensagem para vocês, eu já vou ficar muito feliz. Então, não se esqueçam disso. Por isso que eu trouxe aqui, essa reflexão aqui para vocês. Eu acho que depois disso era reflexão. Pode passar? Pode passar para mim? Pode mais um? Deixa eu ver se é... Isso, pode, por favor, mais um. Será que a gente está considerando o estado nutricional? Na avaliação de vocês, sinceramente, depois dessa resposta, vocês estão considerando o estado nutricional? Está ficando em segundo plano, não é? Então, levem isso para casa. Vocês profissionais, vocês pacientes, cuidadores, familiares. E lembrem disso. O estado nutricional é um dos pilares no tratamento da esclerose lateral homeotrófica. A gente não pode esquecer disso. E assim como no ano passado, eu trouxe essa frase, porque é recente e eu gosto muito dela, que é de 2020. Então, o que ela fala? O estado nutricional, na ela, tem sido considerada uma base na sobrevida dos pacientes com esclerose lateral homeotrófica. É artigo, não sou eu que estou falando. Apesar de eu falar muito também. Mas é artigo. Recente, 2020, quatro anos atrás. E a gente tem outros surgindo que falam isso. A gente tem aqueles de 2024, da eficácia de terapias não farmacológicas. E a nutrição está lá. Tudo bem? Todo mundo sai daqui entendido que a nutrição precisa ser olhada? Maravilha. Eu acho que acabou para todo mundo almoçar e ficar feliz comigo. Obrigada, gente. Obrigada pela ajuda. E aí